Como? O cara não me viu! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Só isso é chato! Esse cara tá chato, hein mano! Ai Jesus, cadê a menina? Peraí, não mata essa menina! Ai, ela tem um balão da mãe! Consegui! Consegui 5 esmeraldas! As que eu matei ela... Ai, eu devia ter que olhar da cama! Não! 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 Joga aqui! Não se mata! Socorro! Eu tô com 5... Ai... Que susto! 5 esmeraldas! Não pode se deixar passar! Por pouco, hein? Menos a pessoa que pode se matar! Sai menina do amarelo! Deixa... A pessoa que pode se matar em paz! Sonhe! Agora você foge, né? Menina não! É uma menina, na verdade! Melhor eu sair daqui, né? Só gostei uma de esmeralda! Cadê o cara que eu preciso matar? Tá ali! Ai, esse cara aqui chato! Ai, não! Esse cara é chato aqui! Agora eu vou ter minha vingança! Não! Não deixei escapar! Peguei aqui? Não! Peguei aqui! Como assim? Sai! 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 Ah! Abre aí! Eu não tô achando nada! Ah! Conseguiu matar todo mundo! Batei uma salva de palmas aqui pro profissional! E eu vou comprar uma madeira pra mim! Ah! Você errei! Vita de... Vindura! Eu tô atacando porque ela tá com a minha vida! Matei! Ela tá com seis esmeraldas! Olha que essa é minha face! CORRE NEGADA! Socorro! Ai, tem alguém atrás de mim! Eu tô com uma esmeraldas! Eu volto pra bater rápido! Ai, Jesus! Ah, consegui! Tem só um ano verde! Ai, podia ter aproveitado, né? Ai não, 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 não sai! Onde eu devo chegar? Não! Que susto! Sai! Sai! Ai meu Deus, eu tô com fome! Que susto! Que susto! Vamos com enchi-lo de balão! Deita! Que susto! Ai Jesus! Sai! Sai! Ai! Eu nem te preparei descer! Ai eu vou morrer! Ai! Que susto! Eu morri Quase vai Consegui Mas o que eu fiz matar o Nob? Mas o Nob já morreu Ai Jesus Não deu como parar Ai filho da mãe Ai meu Deus mano esse carinha é muito profissa, eu comecei a fazer isso mas né, eita foi no desespero, eu provavelmente cairia e morria, jogaria errado e morreria esse cara aqui tá de ferro que a gente só mata ele, vamos comprar GG, ah, o Lô tinha morrido sim, ah sei lá gente, eu não sei o que aconteceu, ai GG pessoal, ganhamos, bora pro meia, então já começou aqui a partida gente, a gente foi pro meia agora, que a da outra vez deu bom, ae, foi nesse mapa que foi o vídeo da abóbora né, que eu fiz a abóbora, muito linda, eu gostei muito dela, se você não viu, vai lá ver, vale a pena, foi muito bom, não sei se nada aconteceu ali, eles não viram, foi ali rapidinho no verde também, e agora só falta o vermelho, gente quebrei todos os times, não come essa partida mano, eu não sou muito profeta, mas foi por sorte mesmo, nenhum time foi me atacar diretamente sabe, e eu consegui quebrar bem rápido, só matar, e é bom no começo da partida que eles são fracos sabe, não tão muito fortes, então se eles caíram acontecer qualquer coisa assim, é, morreu, e agora como a gente tá com cama aí fica mais fácil entendeu, se a gente morreu uma vez não vem, ó por exemplo esse cara que morreu já era pra ele, mas ninguém do amarelo a gente pode ir lá para pegar alguns recursos, a amarelo morreu bem rápido né, mas foi o primeiro que eu por aí, que também não dá para entender, a gente pode ir lá no, ó, vamos comprar uma armadura, comprar também uma, tá, a espada, e, que susto, sai, volta aqui, sai, volta aqui, ai, seu chato, ai, seu chato, bom, vou matar aqui o time que eu preciso, e, pior que tá com o espado forte hein, mas ainda é muito bom de bater não então, nossa, comprar balão e relógio, ah não, relógio não, eu gosto de relógio mas sabe, meu Deus, parte de 3 minutos, hacker, ah não foi fácil esse, porque, eles não conseguiram, conseguiram quebrar bem rápido, não conversar a partida, então ficou fácil, fazer a mesma estratégia né, outra vez, com 3 minutos de partida, vamos ver se esse time aqui é mais, esse time aqui, mas, é porque também, tinha parede sabe, então como é que é, dá para ver a cama, ai dá para ver melhor, se está quebrando, mas como lá, tinha, tinha, é, uma, uma parede assim, é, não dava para ver, quem estava aqui, se estava quebrando ou não, vou fazer, vamos lá no meio, e não vai ter bocado, um, a mano, a mano, a mano, isso chato não deu, é dessa dessa vez não deu é por isso de uma tesoura vamos comprar aqui ai, é muito difícil que eles nascem aqui a gente nasce aqui então é ruim, porque aí se morrer, aí vai ter que nascer é, não, eu também, né, mas o pessoal não dava pra ver, agora tá ruim é que o time do verde tá muito enchendo sabe que eles estão sempre vendo ai, consegui tá bem eu vou morrer eu ia fugir agora é só derrubar vamos ficar aqui, ó, né negócio não, não, não vai quebrar fora de quebrar GG ai, eu também não gosto desse mapa não porque ele nunca vê como? o cara não me viu é de brincadeira é de brincadeira gente, esse time é muito doido eu só ia quebrar na frente deles e só um depois foi ver o outro, o outro ficou tipo assim nem aí pode quebrar minha cama porque eu tô na frente dele ele tinha acabado de renascer tô na cara que eu tava quebrando a base ó, o outro aqui não tá nem aí como, mano? ninguém tá ligando pra mim tô quebrando as bases de pau porque ninguém me tá despertando se eu tô quebrando ou não consegui quebrar como a gente já tá no sem negócio eu só tirei a mão eles ficaram empregados lá com o negócio de raio ai, eles nem viram que eu tô quebrando boa nossa que sorte ainda bem que eles ficaram ali porque senão acho que eu não conseguiria quebrar e eles estão fracos não consegui matar o time inteiro agora só vou até o único que eu precisava matar que eu não matei né que é o time inteiro eu precisava matar ele sabe pra me ganhar as esmeraldas e a partida inteira eu não matei ele falta ele tá vindo aqui na base quer que eu tô sem espada consegui matar sim a espada não tô questionando eu matei o time inteiro e ali que eu hoje eu macei sem espada tá com mais vida nossa pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like compartilhar o vídeo com seus amigos se inscrever no canal e ativar o sininho um beijo e tchau tchau